Os furtos em estabelecimentos comerciais têm sido registrados com frequência em Jatai. A onda desse tipo de crime tem assustado empresários e comerciantes que não se veem resguardados pela segurança pública. Na madrugada de domingo para segunda-feira, uma grande papelaria do município foi alvo da ação dos bandidos. Os criminosos arrancaram a grade de proteção da janela que fica virada para a rua, quebraram a vidraça e adentraram o estabelecimento. Fato curioso é que o local possui sistema de monitoramento com câmeras e alarme. A suspeita da polícia e dos proprietários é que os bandidos tenham desligado a energia elétrica da loja no sábado, fazendo com que as baterias dos alarmes e também das câmeras fossem descarregadas após serem desconectadas da fonte elétrica por mais de 24 horas. Os marginais tiveram ainda acesso à central de monitoramento que fica no depósito da papelaria e desconectaram a mesma. O furto foi percebido na manhã de segunda-feira, quando os funcionários e a proprietária chegaram ao local para iniciarem o expediente. O furto foi percebido na manhã de segunda-feira, quando funcionários e a proprietária chegaram ao local para iniciarem o expediente. Os bandidos estavam preparados para a ação e conseguiram arrombar dois cofres que ficam no escritório da empresa. Fato que chamou a atenção da polícia foi a facilidade com que os meliantes abriram os dois objetos, que são, teoricamente, de uma segurança bastante reforçada. Os policiais militares chegaram no local rapidamente e logo em seguida a polícia técnico-científica iniciou a perícia e as investigações. Na janela por onde os bandidos entraram foram recolhidos digitais e no chão, junto aos estardalhaços da vidraça, foram recolhidos amostras de sangue que possivelmente são dos assaltantes. A proprietária da papelaria estava bastante assustada e não quis gravar entrevista. Segundo ela, ainda não fez um balanço específico do que foi levado, mas sabe que, em espécie, foram furtados aproximadamente mil reais, além de produtos alimentícios como chocolates e refrigerantes. Fato relevante é que computadores e outros eletroeletrônicos não foram levados. Tudo indica que o foco dos bandidos era realmente dinheiro em espécie. Nossa equipe conversou com alguns vizinhos que não quiseram gravar entrevista, mas disseram que não perceberam nenhuma movimentação estranha durante a madrugada. Apenas uma mulher, que mora bem próximo ao local, disse que seus cachorros ficaram inquietos durante a manhã, latindo bastante, mas isso não gerou suspeita de furto nas proximidades. O prejuízo patrimonial não foi tão grande, mas o susto e a sensação de insegurança são a pior parte para os empresários. A Polícia Civil aguarda agora o resultado da perícia e prossegue com as investigações.